Uma refeição temperada deixa a comida muito mais saborosa, não é mesmo? Mas os temperos industrializados são um risco à saúde e o melhor é evitar consumir esse tipo de produto. Por isso, é muito importante viver com saúde. Muita gente não pensa duas vezes para acrescentar alguns ingredientes e deixar o prato delicioso na hora da refeição. Os temperos industrializados fazem sucesso. Eu acho bom, acho que dá um tempero melhor, né? Eu gosto de usar. Ele é mais fácil, mais prático, né? E eu gosto, eu gosto do sabor. É mais fácil, fica mais gostoso. Não dá para ficar sem? Não. É muito comum encontrarmos inúmeras variedades de temperos nas prateleiras dos supermercados. Eles conquistam muita gente não só pelo paladar, mas também pela praticidade. Mas nem sempre o mais saboroso é o mais saudável. Andréia já teve problemas de saúde, mas mesmo assim se rende aos temperos. Eu tive sim um problema no intestino, foi grave, né? Tive que passar por uma cirurgia. E, enfim, o médico pediu para que eu tirasse isso da minha alimentação, né? Totalmente. Tirei por uns seis, quase um ano aí, né? Andei tirando, mas me rendi, não teve jeito. Mas esses produtos trazem um grande risco à saúde. Além do alto teor de sódio presente nesses temperos, contém também outras substâncias prejudiciais ao organismo, como corantes, aromatizantes, gordura vegetal, que causam desequilíbrio ao organismo, aumentando o risco para hipertensão arterial, doenças cardiovasculares. Também apresentam um efeito negativo no funcionamento renal, causam enxaqueca, alergias. Caso não consiga se distanciar dos temperos, o melhor é procurar alternativas saudáveis. O sal de ervas é um exemplo de tempero natural. Além do sabor, ele é benéfico à saúde. Pode ser realizado tanto com ervas frescas, quanto com erva seca. Aqui eu separei algumas ervas secas. Então nós temos o orégano, o tomilho, o manjericão, a salsa, o alecrim e o louro. Melhoram a saúde, pois possuem propriedades como anti-inflamatórios, antioxidantes, melhoram o processo digestivo. E esse sal eu posso utilizar na própria substituição do sal comum.